Olá pessoal, hoje vou estar ensinando para vocês essa linda peça aqui que vocês vão fazer e vão vender muito, muito útil para nós mulheres. É um porta lenço de papel. Olha só, a gente coloca o lencinho aqui dentro, deixa eu abrir aqui. Eu cortei aqui para facilitar na hora de tirar, a gente encaixa aqui. E vamos fechar dessa forma, passando por aqui, por baixo e fechando aqui. Esse modelinho eu ganhei um só que era de tecido. Agora a minha igreja teve uma festividade e nós ganhamos esse porta lenço de papel. Eu achei muito legal a ideia e decidi trazer para vocês na versão crochê. Nós vamos precisar de botões, não precisa ser necessariamente iguais a esse. Pode ser outros botões que vocês tenham. Esse aqui é bonitinho de notas musicais. Agulha, a agulha que eu vou estar utilizando hoje é a 2,5. Tesoura, né? Claro, que a gente vai precisar para cortar o fio. O fio, fita métrica, os botões e a linha. A linha, vocês podem estar usando as que vocês já têm. Opa, essa câmera não para de balançar. Vocês podem estar utilizando a linha que vocês, qualquer linha que vocês tenham, porque eu vou estar falando as medidas. Essa aqui é a Charme. Numeração dela é 9184. A cor dela, né? 9184. Se vocês quiserem, está fazendo essa mesma cor. Então, eu quero agradecer as meninas que se inscreveram, os meninos que se inscreveram no canal, né? Recentemente. Que sejam muito bem-vindos. Que vocês possam estar divulgando para outras pessoas também, para um amigo, pelo menos, ou amiga. Divulgando em algum grupo, né? Que isso faz o canal crescer. E, com isso, a gente consegue ir adiante, né? Então, vamos começar? Show! Ó, para quem não sabe abrir, vou mostrar para vocês. Quem não sabe puxar a linha lá de dentro. A gente... Bota o dedo aqui primeiro, no meio do novelo. Vamos ver se vai dar. Às vezes, vem rapidinho e, às vezes, demora. Acho que está lá do outro lado. Tenta de um lado, não conseguiu. Tenta do outro. Às vezes, a ponta está do outro lado. Pronto, viu? Saiu facinho. Nós vamos começar... Deixa eu tentar fazer essa câmera parar de balançar. Vamos começar com o nó corrediço, né? Aquele jeitinho que eu já ensinei para vocês. Vamos fazer cinco correntinhas. Quatro, cinco. Vamos introduzir aqui na primeira correntinha. E vamos fazer um ponto baixíssimo. Agora, já vamos escondendo esse ponto aqui. Vamos subir três correntinhas. Laçada na agulha. Introduz no anel, no círculo aqui, né? Que nós fizemos. Ficaram três alcinhas. Vamos dar outra laçada. Puxar. Duas. Dar outra laçada e puxar mais duas. Outra laçada. Introduz aqui no anel. Puxa. Ficamos com três. Outra laçada. Puxa. Ficou dois. Viu? Agora, vamos fazer três correntinhas. Laçada na agulha. Passa por dentro do anel. Desse jeitinho. Laçada. Introduz no anel. Ficaram três alcinhas. Laçada. Puxa dois. Ficaram dois. Laçada. Tira dois. De novo. A mesma coisa. Esse é o ponto alto. Três correntinhas. Introduz no anel. Três pontos altos. Três pontos altos. Três correntinhas. Três correntinhas. Novamente, outro bloco com três pontos altos. Agora, eu vou ensinar para vocês um pulo do gato. Aqui, nós já vamos fechar a nossa carreira. É, isso aqui, gente, isso aqui, gente, nem todo mundo fala. Então, nós estamos aqui, eu estou aqui passando conteúdo gratuito para vocês, né? Deixa o seu joinha, compartilha com as suas amigas. Aqui, nós iremos fazer três correntinhas, não é mesmo? Só que nós não vamos fazer três correntinhas. Nós vamos dar laçada. Vamos introduzir aqui na terceira correntinha do ponto alto. Vamos fazer assim, ó. Vamos fazer um ponto alto aqui, tombadinho. Vocês conseguiram ver? Fazer de novo. Vamos fazer uma laçada. Vamos introduzir na terceira correntinha. Passamos uma laçada, ó, outra. Ficou assim. Ficou bem certinho, com o mesmo tamanho de espaço. Por quê? Porque aqui, nós vamos virar e já vamos trabalhar a outra carreira. Aí, aqui, olha, eu já vou subir com um ponto baixo aqui, né? Passei a agulha por dentro aqui. Vou fazer um ponto baixo, vou fazer uma correntinha e já ficou o ponto alto. Né? Agora, nós vamos fazer mais dois pontos altos. Já se formou metade de um leque. Por quê? Se a gente fosse fazer do outro jeito, com as três correntinhas, eu vou mostrar pra vocês. Nós iria ficar assim, ó, três correntinhas, iríamos fazer aqui um ponto baixíssimo. E nós iríamos ter que caminhar até aqui nesse meio. Pode fazer assim também. Como você quiser. Aí, aqui, já vai. Faz um ponto baixo. Duas correntinhas, já formou um ponto alto. Aí, aqui, a gente ia fazer mais dois pontos altos, três correntinhas, mais três pontos altos. Pra formar um leque. Em cada canto desses quatro, que é um quadrado, né? Nós vamos fazer um leque. Olha só, vai ficar assim, né? Só que eu prefiro fazer daquele outro jeito que eu mostrei pra vocês. Porque eu não preciso ficar fazendo esse degrauzinho aqui. Que, dependendo do trabalho, faz uma diferença bem grande. Aí, nós vamos fazer aqui do jeitinho que eu falei pra vocês. Coloca aqui na terceira correntinha. Coloca aqui na terceira correntinha. Puxo. Duas alcinhas. Puxo as duas lacinhas. Viro pra minha esquerda. Introduzo a agulha aqui no espaço. Vou fazer um ponto baixo. Faço mais uma correntinha. Vai dar a altura do ponto alto. Vou fazer aqui, mais dois pontos altos. Uma correntinha de espaço. Vou passar aqui pra esse outro espaço. E vou fazer três pontos altos. Três pontos altos. Ficou assim. Vou fazer aqui três correntinhas. Pessoal, se a câmera vai lançar um pouquinho. Não repara, não. Tô tentando fazer com que ela não balance. Mas, tem hora que fica instável aqui. Uma correntinha. Então, nós vamos fazer assim. Essa segunda carreira vai ser composta aqui nos cantinhos. De três pontos altos. Três correntinhas. Três pontos altos. Três pontos altos. Aí, agora aqui no espaço. Uma correntinha. Opa, fugiu. Uma correntinha. Aqui, mais bloquinho com três pontos altos. Três correntinhas. Uma, duas, três. Mais três pontos altos. Correntinha de espaço. Essa cor é linda, né, gente? Eu adoro essas linhas assim, matizada. Ou mesclada, né? Uma mescla de cores. Eu adoro. Olha. Três pontos altos. Uma correntinha de espaço. Formou mais um leque, ó. Tá vendo? Um leque, dois leques, três leques. Agora, aqui no início, que nós fizemos o leque pela metade. Já não foi. Agora, nós vamos completar ele. Deixa eu cortar logo essa... Essa pontinha de linha aqui, ó. Você pode cortar aqui bem jeitinho, que ele já está arrematado. Não tem problema. Uma correntinha, né? Já dei. Três pontos altos. Um. Dois. Três. E aqui nós vamos fazer a mesma coisa. Aqui no... No... No topinho do ponto, vamos fazer um ponto alto. Olha. Fazendo bem devagarzinho pra... Você entender. Viu? Ficamos assim. Fizemos aqui. Vamos recapitular. Subimos aqui com um ponto baixo e uma correntinha. Fizemos mais dois pontos altos. Colocamos uma correntinha de espaço. Três pontos altos. Três correntinhas. Mas três pontos altos no mesmo espaço. Né? Aqui. Uma correntinha. Três pontos altos. Três correntinhas. Um ponto alto. Três pontos altos. Uma correntinha de espaço. E o ponto leque aqui de novo. Porque esse conjuntinho de três pontos altos. Três correntinhas e três pontos altos. Se chama ponto leque. Nós vamos fazer assim em todas as carreiras. Né? Vamos virar aqui agora pra terceira carreira. Viramos pra esquerda. Sempre vira pra esquerda. Porque a linha tem que ficar aqui atrás. Da agulha. Vamos introduzir aqui no espaço. Vamos fazer novamente a meio. Vamos fazer novamente essa sequência de pontos. Três pontos altos. Um ponto baixo. Uma correntinha. Dois pontos altos. Agora. Uma correntinha. E nesse espaço aqui. Que tem entre um leque e o outro leque do canto. Nós vamos colocar. Uma sequência de três pontos altos. Ponto bloquinho. Três pontos altos. Uma correntinha. E outro ponto leque. Três pontos altos. Três correntinhas. Pessoal. Me digam aí nos comentários. Se vocês estão conseguindo me ouvir bem. Se tá tudo ok. Se vocês estão conseguindo entender. Tá bom? Pra eu poder. Saber, né? Então vamos começar aqui, ó. Três pontos altos. Uma correntinha. Pessoal, passou um carro de som aqui. No mercado. Eu tive que dar uma pausa. Já aproveitei pra dar um salto no vídeo, né? Então, nós estamos assim. Com a primeira, segunda, terceira carreira concluída. Fizemos aquele mesmo esquema. Um ponto leque. Um bloquinho. E um ponto leque. Né? Nós vamos fazer isso. Toda a volta aqui. Vou fechar aqui com vocês de novo. Pra que não fique dúvidas. Vamos fazer uma laçada. Introduz aqui na correntinha. Ficaram três alcinhas. Na outra laçada, puxo duas alcinhas. Outra laçada e puxo as duas alcinhas restantes. Vou virar o trabalho pra minha esquerda. Introduzir a agulha. E fazer um ponto baixo. Agora, vou fazer um ponto correntinha. E mais dois pontos altos. Agora, eu vou fazer essa carreira aqui com vocês. Pra falar como é que é. Uma correntinha. Três pontos altos. Uma correntinha. E aqui no outro espaço, mais três correntinhas. Mais três pontos altos. E aqui no canto, eu vou fazer mais três pontos altos. Três correntinhas. Mais três pontos altos. E uma correntinha, né? Agora, eu vou mostrar aqui pra vocês. Como é que tá ficando. Aqui no início, vai sempre ficar a metade do leque. Uma correntinha. Um bloquinho. Uma correntinha. Um bloquinho. Uma correntinha. E o ponto leque. Essa aqui. São as laterais. Vamos fazer isso em todas as outras três voltas. Eu vou terminar o meu aqui. Vou fazer até chegar na largura que eu quero. Pra fazer o porta lencinho de papel. E vou vir pra vocês com a medida da fita métrica. Porque aí fica mais fácil. Vocês podem estar fazendo com ânimo. Com outro tipo de fio. Que não vai ter diferença. Só adequar a agulha pra o tipo do fio que você vai estar utilizando. E fazer no tamanho de centímetros que eu vou falar. Tá ok? Então, e aqui? A cada carreira agora que vai aumentando. Vai aumentando um bloquinho aqui. Agora, na próxima carreira, vai ter três bloquinhos de três pontos altos. Tá bom? Aí, na próxima, quatro bloquinhos. Mas, eu já vou fazer a minha parte toda aqui. Até chegar nessa parte aqui. Que são as carreirinhas de ponto baixo. E já vou dizer pra vocês o tamanho que tá. Já encerrei aqui essa parte. Fiquei com cinco bloquinhos de espaço. No total aqui, tá com uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete carreiras. Ó, vamos contar de novo. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete carreiras. Deixa eu medir aqui pra ver com quantos centímetros que está. Total, 14 centímetros. Agora, vamos mudar o ponto. Viro o meu trabalho. Vou fazer aqui dentro um ponto baixo. e vou trabalhando ponto baixo em cima de cada ponto aqui da carreira anterior. Ó, o ponto baixo é aquele sem laçadinha que a gente puxa direto, né? introduz no espaço, puxa a linha lá de trás, dá uma laçada e puxa as duas alcinhas. Aqui, onde tem os três pontos altos... Pronto, parou de balançar, né? Onde tem os três pontos altos, vamos fazer três pontos baixos. E aqui, no espaço onde tem aquela correntinha, vamos fazer um ponto baixo. Ficando assim, desse jeitinho. Ponto baixo, ponto baixo. Total de três pontos baixos, né? Um ponto baixo no espaço e ponto baixo em cima de cada ponto alto. E vamos fazer assim a volta toda por três carreiras. Olha, ponto baixo. Tudo assim. Ponto baixo em cima de ponto baixo. Ponto baixo lá, né? Em cima dos outros pontinhos. Ponto baixo no espaço. E aqui na curvinha, quando a gente já estiver naquelas três correntinhas, vamos fazer três pontos baixos. Três pontos baixos aqui novamente, trabalhando ponto baixo em cima de cada ponto. Vou fazer aqui a minha volta toda, aí eu volto quando estiver terminando, ok? Faço de vocês aí a volta todinha. Quando eu acabar essa carreirinha aqui, eu volto. Bom, cheguei aqui no final, né? Aqui no início da carreira, eu já tinha colocado um ponto baixo. Então, aqui eu vou colocar mais dois. Pra gente encerrar com os três pontos baixos. Agora, aqui no primeiro ponto baixo, vou fechar com um ponto baixíssimo. Introduzir a agulha no primeiro ponto, puxo a linha lá de trás e já passo por dentro do ponto que estava aqui. Agora, vamos fazer uma correntinha, viro o meu trabalho. Nesse próximo ponto aqui, vou fazer dois pontos baixos juntos, que é pra fazer a... Pra ele não ficar dobrando. Aqui no próximo, nos próximos, vamos fazer um. Um em cima do outro. Ponto baixo em cima de ponto baixo, ok? Quando chegarmos aqui, nessa curvinha, temos três pontos baixos aqui, né? Pode até virar pra poder visualizar. Um, dois, três. Nesse segundo, vamos colocar dois pontos baixos. Pra ele não ficar envergando, ok? Vou fazer o meu aqui, quando chegar ali no cantinho, eu volto. Cheguei aqui na curvinha. Então, vamos fazer um ponto baixo normal. No próximo, vamos fazer dois pontos baixos juntos. Outro ponto baixo normal. Agora, vai ser assim até chegar lá na outra lateral. Sempre assim, ok? Vou finalizar essa carreira aqui. Quando estiver chegando aqui no final, eu volto com vocês. Já terminei a carreira aqui, a segunda carreira de ponto baixo. Vou finalizar aqui, como eu finalizei a anterior, né? Um ponto baixíssimo. E vamos fazer a mesma coisa. Faço uma correntinha. Viro e continuo trabalhando ponto sobre ponto. Nessa carreira, não vamos ter aumento, ok? Vamos ficar com três carreiras de ponto baixo. Três carreirinhas de ponto baixo. E vamos fazer, na quarta carreira, vamos fazer a carreira de acabamento. Se vocês quiserem fazer só com a carreirinha de ponto baixo, aí faça mais uma carreirinha. Quatro carreiras de ponto baixo. Sendo que na quarta carreirinha de ponto baixo, no caso aqui, né? Vai ser um ponto do biquinho que eu vou fazer. Um pontinho diferente, ok? Então, vou finalizar a minha aqui. Minha terceira carreira. E volto com vocês. Pra fazermos juntos aqui o ponto de acabamento do quadradinho, tá ok? Já finalizei aqui as três carreiras de ponto baixo. O ponto baixo, nesse ponto aqui, ele está com 16 centímetros. 16 centímetros de largura. Vamos fazer agora o acabamento. Ponto caranguejo. Já fiz aqui, né? O ponto baixíssimo, encerrando a carreira. Agora, vamos trabalhar em ponto caranguejo. Virei, né? O meu trabalho. Vamos fazer voltando aqui pra nossa direita. Esse ponto, ele é feito ao contrário. Eu tô saindo com o meu ponto aqui. Essa câmera hoje tá... Que tá... Que inventou de ficar balançando. Desculpa, pessoal. Mas... Tá demais hoje. Olha. Vamos... Ele saiu aqui nesse pontinho. Então, vou aqui nesse ponto do lado. Sem dar laçada, sem nada. Vou introduzir a agulha. Puxo a linha lá de trás. Levanto um pouquinho. Ao longo, né? Dou uma laçada. E faço um ponto baixo. Né? Volto aqui, ó. No pontinho do lado. Acho que tá dando pra vocês verem bem. Introduzo a agulha. Puxo a linha lá de trás. Alongo um pouquinho. Dou a laçada. E... Puxo as duas alcinhas. Bem aqui. No pontinho do lado. Olha. Puxo a linha lá de trás. Saio aqui na frente. Dô uma alongadinha. Dou a laçada na agulha. Passo por dentro das duas alcinhas. E assim... Vou fazendo até... Até completar todos os pontos. Pra quem é iniciante, pode até ter uma certa dificuldade no início. Olha só. Puxo a linha lá atrás. Mais... Dou uma alongadinha e... Puxo as duas laçadinhas. Vou no ponto do lado de novo. O ponto de trás, né? No caso. E vou fazendo assim até finalizar o meu trabalho. Esse ponto... O nome dele é ponto caranguejo. E dá pra gente fazer em várias peças. Opa. Agora foi a agulha que... Que encostou aqui no celular, né? Ó. Tá vendo? Depois que pega a prática... Vai mais rápido. Esse ponto é o ponto baixo. Só que fazendo... De trás... Para frente. De trás para frente, né? De... Fazendo ao contrário. Ai, ai. Que geralmente a gente faz... Da direita para a esquerda. Então nós estamos fazendo da esquerda para a direita, né? Então é o contrário. Ó. Vamos fazendo assim nele todo. E ele vai ficando com esse efeito lindo. Olha só. Não importa o lado que... Que esteja. Porque ele não tem... Ele não tem lado certo esse ponto. Eu gosto muito de fazer ele. E... De novo eu balancei a câmera. E vamos fazendo assim, olha. Por trás. Pega, ó. Pega a linha lá atrás. Dá a laçadinha. E puxa as duas laçadas. Ó. Introduz a agulha. Dá uma... Uma alongada. Faz a... Ai, se capulhou aqui. Faz a... Um ponto baixo, ó. Tá vendo? Tem duas alcinhas. Uma, duas. Dá a laçada. Puxa as duas junto. Ele fica torcidinho, né? Ó. Espero que vocês estejam gostando do vídeo. Dos vídeos que eu tenho feito. Comentem. Digam o que vocês... É... Estão achando. O que vocês gostariam que eu trouxesse. Porque... É... Vocês são meu termômetro, né? Porque como só eu falo aqui. Vocês falam no comentário. Que aí a gente vai tendo uma conversa. Um diálogo. Espero que vocês todas estejam bem. Se não estiverem bem. É... Só ter paciência, né? Vai melhorar. Se Deus quiser. E... Vamos trabalhando. Exercitando aí os nossos... Os nossos dons. Nossos talentos. E vamos ganhar dinheiro, meu povo. Esse... Porta... 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 Lenço de papel. Acredito que vocês possam estar vendendo por... No mínimo. Ele uns 12 reais. Sem o... Sem o lencinho, né? Porque esse lencinho também não é baratinho. Então, vocês podem fazer dois... Dois valores. Com... Com o lencinho e sem o lencinho. E vai chamar bastante atenção. Porque é uma coisa que não gasta muita linha. E vocês vão estar... É... Divulgando o trabalho de vocês. Tendo uma peça rápida. Fácil de fazer. Que em menos de uma hora, com certeza, consegue fazer. E num dia pode fazer bastante. Então, quer dizer. Dá até pra... Cobrar mais em conta. Pra poder vender mais também. E fazer... Capital de giro, né? Eu vou terminar aqui, pessoal. E já volto. Falta... Dois lados ainda. Eu vou terminar. E volto com vocês pra gente dar os acabamentos. Pronto. Cheguei aqui no final. Agora vamos fazer o acabamento. Tá vendo aqui, ó? Tá bem aqui o... O primeiro pontinho. Né? Saiu daqui. A curvinha ficou aqui. Então, agora... Vem aqui. Nesse início. Vamos fazer um ponto... Baixíssimo. Ó. Viu? Vou fazer de novo pra vocês verem. Eu introduzo ele aqui, ó. Puxo a linha lá atrás. E já venho... Passo por dentro... Daquela alcinha que tava aqui. Agora a gente... Dá uma correntinha. E vou cortar o fio. Eu vou deixar o fio um pouquinho... Comprido. Porque eu já vou usar esse fio pra fazer a costura. Apertei. Ficou desse jeito. Dá nem pra perceber. Agora... Vamos fazer essa parte aqui... Da viradinha. Desse biquinho. Aqui, ó. Ele tem... Ó. Uma média de... Cinco, seis centímetros. Mais ou menos. Deixa eu ver esse outro aqui. Eu já tirei até o... Papelzinho aqui pra mostrar pra vocês. Ó. Isso aí. Uma base de cinco, seis centímetros. A dobrinha. Vou precisar de uma agulha. Vou pegar a agulha aqui. Eu esqueci de falar pra vocês, né? Vamos precisar de uma agulha. Deixa eu ver uma agulha aqui que... Dê pra passar no botão também. Peguei essa aqui. Opa. Cadê? Aqui. Eu acho que vai passar a linha aqui. Vamos ver. Vamos passar a gente e pega a outra. Passou. Então, agora, nós vamos virar aqui. Vamos dobrar. Pegar a fitinha métrica. Ai, gente. Me perdoem que... Tá? Que tá hoje aqui esse troço balançando. Olha. Tá vendo? Dei uma dobrinha aqui e ficou com mais. Aí eu vou... Diminuindo. E vamos medindo. É uma dobrinha pequenininha. Menos um pouquinho aqui assim. Aqui tá bom. Olha só. Agora eu vou botar aqui o dedo aqui. Onde é? Onde parou? Eu vou mostrar pra vocês. Olha. Uma. Duas. Segundo leque aqui. Eu vou prender ele aqui. Nesse segundo... Nesse segundo lequinho aqui. Olha só. Aí aqui, eu já venho escondendo a minha linha aqui. Passando pra cá. Pra eu poder fazer a costura, ó. Aqui já não precisa nem mais segurar. Já sei que é no segundo leque. Então, eu venho aqui. Passa a minha linha. Ó. Tá dando pra vocês verem? Passa a minha linha lá pra trás. Gente, eu tô tentando ao máximo aqui não balançar o celular. Tem que arrumar um ponto melhor de apoio desse celular pra ele não ficar balançando. Ó, passo pra trás. Volto pra frente. Aqui, ó. Onde vai ser, não tem muito problema, não. Tá ok? Dou uns três pontinhos só pra ele, ó. Não ficar solto aqui, levantando essa aba. Tá ok? Agora aqui, ó. Vamos fazer a mesma coisa aqui do outro lado. Aí aqui já fica até mais fácil. Né? Porque é só chegar aqui e vim aqui assim. E costurar aqui. Só que eu já vou aproveitar. Vou passar aqui essa linha. Vou dar aqui um nozinho pra firmar. Se vocês quiserem cortar aqui e fazer o outro lado, tudo bem. Mas não precisa ficar cortando a linha toda hora pra ficar aquele monte de nó, né? Eu vou passar aqui, ó, por dentro. Tá vendo? O biquinho tá aqui fora. Vou passando ele aqui até ele chegar aqui. Nessa quina aqui. Passando aqui por dentro dos pontos. Chegou aqui, ó. Aqui eu vou fazer a mesma coisa. Ele vai ficar aqui no segundo... No segundo... No segundo leque, ó. Vou pegar até um alfinete aqui pra facilitar, ó. Vou prender ele aqui, ó. Pra ele não escapulir. E dar erro. Vou juntar aqui, ó. Olha. Tá vendo? Ficou do mesmo tamanho. Vou juntar aqui uma ponta na outra. Ó. Tá aqui desse lado, né? Vou passar pra lá. Ó. Mesma direção. Vou... Passar... Daqui pra lá. Ó. Ih, escapuliu. Saiu no mesmo buraquinho. Ai, ai, ai. Ó. Não tem problema. A gente faz de novo. Espero que não saia de novo, né? Agora prendeu. Olha só. Prendeu. Dei mais um pontinho. Uns três pontinhos só, tá bom. Olha. Volto pra lá de novo. Pronto. Já tá firme. Agora eu passo a agulha pra trás. Eu vou dar o acabamento. Aqui atrás. Passa aqui dentro de um pontinho. E vou fazer um nozinho. Pronto. Agora é só... Passar por dentro de dois pontinhos. Cortar a agulha. Cortar a agulha. Olha só. Cortar a linha. Agora vamos fazer aqui a mesma coisa. Agora aqui vai ter que dar um nozinho, né? Tem que dar um nozinho aqui. Pra poder firmar. Agora aqui vamos fazer a mesmíssima coisa. Deixa eu cortar esse pedacinho de linha aqui. Ó. Espero que vocês estejam entendendo. Se não entender alguma parte, volta ao vídeo. Pra poder assistir de novo, né? Pra não ficar nenhuma dúvida. Qualquer coisa é só perguntar nos comentários. Pronto. Pronto. Agora. O outro lado ali não tá. Deixa eu apertar mais aqui. É porque a gente tem que estar olhando a tela. E tem que estar olhando o que a gente tá fazendo aqui. Pra ver se tá enquadrado, né? Vocês percebem que às vezes sai. Sai da câmera, né? Mas a gente vai, vai tentando pra trazer pra vocês o conteúdo. E que vocês possam ir tá fazendo um din-din, né? Porque tá, tem muita gente desempregada. Tem muita gente passando aperto. Mesmo que não esteja desempregada, mas tá passando aperto. Com filho pequeno. Com aluguel pra pagar. Com a conta de luz desse absurdo. Que tem vindo, né? É, muitas contas. Principalmente quem tem criança. Então aqui, olha. Já vou dar o acabamento. Dois nozinhos é o suficiente. Espero que vocês tenham paciência comigo. Porque eu tô ainda iniciando nisso, né? De gravar vídeos. Então, eu tenho muita coisa ainda que aprender. Olha. Agora, vou costurar a outra parte aqui, né? Depois eu costuro. Vou mostrar pra vocês como é que... Como é que prega os botões. Eu vou usar esses botões aqui que eu tenho. É da Círculo. Aqueles botões divertidos. Só que vocês podem usar qualquer um que vocês queiram, né? Pode ser esses assim de... Igual esse aqui. Que é bem bonitinho. Ele tem um pezinho. Olha só. Ele tem um pezinho aqui atrás. E esses aqui não tem. Esses aqui são retos. Vocês podem estar usando pérolas. Pode estar usando aqui o tipo de botões que vocês preferirem. Que vocês tiverem aí em casa. O botão de camisa que não seja tão pequeno, né? Esses botões aqui. Deixa eu medir pra vocês. Mas ele tem cerca de um centímetro e meio. Olha. Um centímetro e meio. Tá ok? Porque eu creio que se for menor que isso, ele vai ficar abrindo. Né? Não sei. Nunca fiz com botão menor. Aí aqui, vamos ver qual que eu vou colocar. Acho que eu vou colocar... Esse aqui. Vou colocar esse verdinho aqui, ó. Esse quadradinho. Vamos chegar os outros todos para lá. Vou pegar mais linha aqui, ó. Vou mostrar como que eu vou fazer de um lado. Aí depois eu já volto com a peça pronta. Pra mostrar pra vocês. Tá vendo? Essa agulha, olha. Ela é agulha de... Opa, cadê a câmera? Agulha de bordado, tá? Então, a agulha... Pode ser agulha de tapeçaria também. Essa aqui é agulha de bordado. Desde que entre... A linha partiu aqui, né? Desde que a linha que você tá trabalhando consiga passar pelo buraco da agulha. Pode ser qualquer... Qualquer linha. Qualquer agulha, né? Esses botõezinhos aqui tem o buraquinho bem... Bem larguinho. Acredito que se eu tivesse feito até com a agulha de tapeçaria, teria até passado também. Essa aqui, ó. É uma agulha de tapeçaria. Da pequena. Que a agulha de tapeçaria tem de vários números. Essa aqui já é maior. Olha. Essa agulha aqui de tapeçaria é bem grande. Tem umas outras aqui também maiores. Olha. Essa aqui é bem grande. Agulha de boneca. Pra costurar os braços das bonecas. Aí, cada... Cada trabalho, né? Tem que ter um material. Eu vou colocar ele assim, nessa posição mesmo. Deixa eu até mostrar pra vocês. Aqui, ó. Tá vendo? Não passaria essa agulha de tapeçaria maior. Então, sempre quando vocês forem fazer, essa aqui já passava, ó. Ela é maior do que essa que eu tô... Cadê? Aqui. Ela é maior do que essa que eu tô com ela na agulha. Mais larga, mas ela passa, ó. E ela tem um buraquinho maior. Aqui. Tem um buraquinho maior. Essa outra aqui já é a agulha de bordado mesmo. Ela tem um buraquinho menor. Então, agora, vamos pregar o botão aqui. No meio aqui das carreiras de... De... Ponto baixo, né? Aí, a gente centraliza o botão. Ó. E vamos pregar normalmente. Vou pregar aqui fazendo um... Um xizinho. Pra ficar mais bonitinho. Assim. Deixa eu falar pra vocês. Olha só. Aqui, tá vendo? O biquinho tá aqui, pra cima. Então, a gente tem que pregar o botão, olha. Aqui, nas costas. Tá vendo? Aqui ele vai ficar assim. Aí, você... Tem que tá com ele virado pra cima. Então, tomem cuidado na hora de vocês forem costurar. Olha só. Tem que costurar na parte... Ó. De trás. Tá ok? Vamos costurar. Celular, para de balançar, por favor. Tá bom. Olha só. Vou fazer aqui um... Xizinho. Pode costurar também do jeito, ó. Do jeito normal, né? Dois tracinhos. Vou fazer aqui... Três... Três vezes... Pra cada lado. Gente, não reparem a minha voz, que tá atacada da rinite. E quando eu fico atacada da rinite, a voz fica mais rouca, né? Aí, logo, logo, eu melhoro. Ó. Três vezes. Tá ok? Agora, eu vou, ó... Dar o arremate aqui. Do jeito que a gente já fez os outros arremates. Vou costurar o outro botão e o outro biquinho ali. E venho pra gente encerrar a peça. Tá ok? Ó. Tá vendo? Não tem mistério nenhum. Pregar um botão como se prega em qualquer camisa. Aí, passo aqui por dois ou três pontinhos. Pra poder fixar a linha. Corto. E pronto. Aqui, ó. Aí, vai passar ele aqui por dentro. Fica assim. Vou fazer o outro e já volto. Voltei, pessoal. Já finalizei aqui a peça. Já coloquei o papel toalha aqui dentro, né? E... Deixa eu mostrar pra vocês. A gente, quando vai colocar ele aqui dentro... Encaixa ele aqui dentro. Organiza direitinho. Passa essa... Parte aqui pra dentro, ó. E arruma. Tem que arrumar ele bonitinho. Olha só. A gente ajeita aqui. Ajeita o outro lado. Ó. Fica perfeitinho. Uma coisa que eu vou... Falar aqui pra vocês. Que os outros que eu fiz... Que eu já fiz outros também, né? Eu fiz com esse botãozinho aqui que tem esse pezinho. Eu achei que ele fica melhor. Porque ele tem uma altura, né? Tá vendo? Na hora da gente fechar aqui... Ele fica mais acomodado. Mas nada impede... Que quando a gente não tem cão, caça com gato, né? A gente usar o botãozinho normal. Né? Aí aqui, ó. Só puxar o... O papel. Né? Que ele vem, ó. Viu? Direitinho. E... Quando forem vender, é claro que vocês vão vender com... Com o papel... Papel toalha fechadinho, né? O saquinho fechadinho. Tudo bonitinho. E o cliente que vai abrir, né? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, né? Deixa eu mostrar aqui pra vocês as outras cores. Já vendi bastante desse... Descia... Porta... Porta-lença de papel, né? Olha... Ele é um charme. Toda mulher vai querer ter um na bolsa. Divulguem bastante. E... Eu acredito que... Ele sem o... O papel toalha... É... Vocês possam estar vendendo por uns 12 reais. Até 10 reais mesmo. Acho que vocês vão ter um lucro bom. Porque... Ele é super rápido de fazer. É nível fácil. E... Não dá trabalho nenhum, né? Assim... Entre aspas, né? Claro que todo o trabalho manual dá trabalho. Mas que eu digo assim... É um ponto simples. Rápido de fazer. Nesse... Nesse ponto que eu tô dizendo aqui. Não dá trabalho nenhum, né? Mas o maior trabalho que a gente vai ter que ter aqui é colocar os botões e costurar. Aqui... Nesse biquinho é opcional. Você não precisa costurar. Tá ok? Eu gosto de costurar. Dá um pontinho aqui. Mas não precisa. Tá bom? E você pode vender ele tanto assim, né? Como com lenço de papel. Eu acho que dá mais valor você vender com lenço de papel. Aí... Com lenço de papel você vai ter que somar, né? O valor do lenço de papel ao seu trabalho. Tá bom? E aqui... Isso aqui é pra realmente ajudar vocês a... Fazer uma renda extra. Sair do sofoco, né? Ter um produto que é de fácil confecção. Pra que vocês possam estar agregando aí nas suas vendas. Fez uma bolsa. Já oferece o porta-lenço de papel, né? Já oferece o porta-lenço de papel e junto com a bolsa. E já, tipo assim, faz um combo. Já oferece o porta-papel, né? Se porta-toalha. E... Pô, muito mais higiênico. Pra quem tem alergia, assim, igual eu, né? Que às vezes do nada começa a espirrar. A corezar. Então, é sempre bom ter uma peça dessa. Então, vocês podem estar... É... Divulgando assim, né? Pra seus clientes. Precisou lavar a mão na rua? Não tem um papelzinho? Aí, já tem na bolsa, né? E... Pra higienizar as mãos. Suou, né? Suou o rosto naqueles dias de verão? Já tem um lencinho de papel pra secar o rosto. Então, por aí, gente. Espero que vocês tenham gostado. Façam, vendam bastante. E lembrem-se que agreguem o valor do lenço de papel, né? Depois que vocês fizerem o seu porta-lenço. E vendam muito, tá? Coloquem no saquinho de plástico pra ficar bonito. Coloquem a tag de vocês, a marca de vocês, o telefone. E... Boas vendas. Quando vocês fizerem, me marca. Instagram é elainebraga. É... Arroba elainebraga. Elaine com dois i, né? Facebook é elainebraga. Normal, elainebraga crochê. Procura lá. Se vocês colocarem elainebraga crochê, vocês vão me achar em algum lugar. No Instagram, no Facebook. E... Isso aí. Boas vendas. Fiquem com Deus. Deus abençoe muito vocês. Que vocês consigam vender muito desses porta-lenço. E... Vocês podem estar fazendo também. É... Não precisa ser só de uma cor. Pode ser... Duas carreirinhas de cada cor. Pode ser uma carreirinha de cada cor. Aproveitar os restinhos de linha. Né? Vai ficar top. Uma peça única. Que com certeza vai ficar. Tá ok? E um beijão pra vocês. Curtam, compartilhem. E muito obrigada para os novos inscritos, ok? Beijão. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí... Obrigado.